No próximo dia, 10 de junho, acontece a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Judô em Barbacena e o projeto Judô São João del Rey pretende levar vários de seus alunos para esse campeonato. Eu estou aqui com o Sidney e eles estão precisando de ajuda. O Sidney é coordenador desse projeto, né Sidney? Sidney, fala um pouco pra gente sobre esse campeonato, quantos alunos vocês pretendem levar e também como as pessoas fazem para colaborar com vocês. Boa noite a todos. Nós pretendemos levar o maior número de atletas para esse campeonato, sendo que é perto de casa, em Barbacena. E quem quiser nos ajudar, estamos à disposição. Pode entrar em contato no São Dimas, estamos na quadra de São Dimas, ou em contato diretamente comigo ou Alexandre, Patrícia e Mônica. Você pode deixar algum telefone? Sim, é 999184987. Entrando em contato nesse telefone, eu repasso para os outros coordenadores também. E como as pessoas fazem para colaborar? Do que vocês estão precisando? Olha, infelizmente hoje em dia está difícil, mas é o apoio financeiro mesmo. Alguns atletas não têm condições de pagar nem a taxa de competição. Alguns pais ajudam também, mas quem puder nos ajudar, estamos agradecendo muito. E fala um pouco do trabalho que vocês realizam nesse projeto. Estamos trabalhando com três turmas, de seis meias a sete meias, sete meias a oito meias, oito meias a nove meias. Crianças menores, jovens e os adultos. E é aberta a toda a comunidade? É aberta a toda a comunidade. Professores Valdeci, Kleber, eu e mais os coordenadores. E além disso, vocês também fazem um trabalho pedagógico também, né? Sim, temos dentro do projeto uma biblioteca que incentivamos os alunos a lerem. Então, a certa data, pega o livro, lê e depois devolve. Esse mês de maio e junho, estamos também com uma rifa a cinco reais. Quem puder nos ajudar, rifando uma bicicleta que nós ganhamos no ano passado. E esse sorteio vai ser só em julho. Quem puder nos ajudar, estamos aguardando. E como as pessoas fazem, então, para adquirir a rifa? Pode estar procurando os coordenadores. Cada um tem a rifa. Então, vocês contam com o apoio de toda a comunidade? Estamos aguardando, se Deus quiser. E o retorno vai ser bem positivo. Podem ter certeza, como foi no primeiro campeonato em Belo Horizonte.